Tudo o que você vê nesse vídeo, você come e bebe à vontade. Inclusive sorvete raguendaz com muita Nutella. E água de coco também. A família já chegou no ataque, porque aqui os velhos ficam famintos logo cedo. Todo mundo montando seu pratinho. Porque esse bife é muito completo. Tem opção pra todos os gostos. A bananinha tava me olhando, eu enchi o prato e já mandei ela aqui mesmo. Certeza que foi praga da Clarinha queimar lingüeta. Tudo pronto, foi a hora de geral cair de boca. Eu fiquei no franguinho, que tava animal, mas a Clarinha foi no foco da feijoada com costelinha, que não sobrou nenhuma migalha pra contar a história. Um brinde, porque aqui todas as bebidas sem álcool tão inclusas, tem até água de coco e chazinho gelado. E bora pro segundo round. Tem um bife de sobremesa imenso. Mas eu deixei ele de lado, fui direto pro freezer de raguendaz pra fazer a nossa montanha. E dá-lhe Nutella por cima pra arrematar. O mozão não pensou duas vezes e roubou o meu pote. Sério, essa mulher não tá valendo nada. Montei outro pra mim, ainda teve cafezinho Nespresso pra encerrar o almoço daquele jeito. Esse é o Manai Gastronomia. A gente foi na unidade Berrine, mas tem outras 10 em São Paulo. O bife com tudo incluso custa R$89,90 durante a semana e R$97,90 aos finais de semana.